Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Leandro do canal Leandro e Seus Pets Beleza? Hoje eu vou estar mostrando a menor galinha do mundo Olha o tamanho dessa garnizé A Choco tá botando o ovinho aqui O ovinho dela é quase do tamanho de um ovo de codorna Beleza? Se não for inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal aí Deixa o like, comentário Beleza? Compartilha na rede social aí o nosso trabalho Pra nós que tá crescendo Atingir uns 1.300 inscritos Quero chegar mais e mais, beleza? Mostrar aqui o ovinho, tem um ovinho aqui Tem três galinhas garnizé colocando o ovinho aqui nesse ninho que eu fiz improvisado Coloquei um paninho aí Pra botar o ovinho, beleza? Vou mostrar o ovinho aqui pra vocês Aqui é o ovinho de codorna Eu vou fazer a comparação com vocês Pra vocês verem que é quase o tamanho do ovo de codorna O ovinho dela Beleza? Bem pequenininha, pessoal Você é a menor galinha do mundo Galinha garnizé Então você que não é nosso inscrito Se inscreve aí, beleza? Eu tava trazendo um próximo vídeo Vai ser mostrando talvez os periquitos australianos Fica à vontade aí, pessoal Deixa o seu comentário aí O que vocês acharam aí da galinha Beleza? Fazer um vídeo rápido aqui pra vocês Que tá acompanhando aqui a galinha A melhor galinha do mundo Tranquilo, pessoal? Todos com Deus aí Um forte abraço aí Tchau